Olá pessoal, hoje vamos mostrar esse pé de begonha que foi um presente do casal Evandro Marinho Mesquita e Dona Lurdinha. Normalmente a gente olha as folhas de cima, mas é bom também que a gente se acostume a ter uma nova visão, ou seja, ver de uma maneira, de uma posição diferente, de uma nova perspectiva. Veja agora como muda o formato, como muda a aparência, a cor da folha, olha, veja, fica também bonito e diferente. Esta mudança de visão nos dá condições de concluirmos e tomarmos decisões diferentes. Pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.